Primeiro vamos começar a palavra fé, fé é um problema gente, para a gente tratar do tema de fé nas escrituras, porque a palavra fé ela é tão utilizada no nosso dia a dia, a gente usa tanto essa palavra que ela perdeu o significado essencial. Então no dia a dia o que significa fé? A pessoa diz assim, vou fazer uma fezinha ali na loteria, o que significa fé? Quando um colega seu diz assim, eu sou uma pessoa de muita fé, ou quando vai chegando aquele embate entre os dois maiores times do Brasil, quais são? É o 13 e o Campinense, então vai chegando aquele momento, eu tenho fé que o meu time vai ganhar, não é assim? Muita fé, alguns times precisam ter mais fé ainda, fé demais, o que menos precisa ter fé, porque sempre ganha, até perdendo ganha, é o Corinthians. Então nós usamos tanto a palavra fé, que ela já perdeu o significado, fé significa pensamento positivo, fé significa ficar repetindo para ver se dá certo, fé significa vibração positiva, energia positiva, fé significa acreditar muito, Fé significa até ter esperança de que um dia aconteça, então, o que que é fé? A palavra fé é literalmente estar convencido de, por isso toda vez que eu traduzo um versículo da língua original para o português que tem a palavra fé, eu prefiro usar a palavra convicção. Sem convicção, sem convicção é impossível agradar a Deus, a convicção vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, então a palavra convicção, ela termina dando o significado mais exato para essa palavra que faz tanto parte do crentês, tanto parte do nosso vocabulário, convicção. Já eu piso que é esperança, é outra palavra que é complicada, porque esperança no português significa algo que pode acontecer ou não. Então, eu tenho esperança, né, de que ainda vou ser rico, né, tenho esperança, será que vai acontecer? Se você tiver esse tipo de esperança pela volta de Jesus, por exemplo, como infelizmente alguns crentes tem, eu tenho esperança que Jesus vai voltar, será que ele volta mesmo? Não é dessa esperança que a Bíblia fala, eu piso na Bíblia significa realmente saber que algo vai acontecer. Se você sabe que um ônibus passa numa parada de hora em hora, na hora fechada, até 11 horas da noite. Então, você olha no relógio e são 8 horas da noite, você espera esse ônibus com esperança, você sabe que ele vai passar. Então, já são 8h10, 8h15, 8h20, você diz, está chegando. Quando chega 9 horas, você começa a olhar e vê o farol dele, né, e de repente ele chega, porque você tinha esperança, esperança não traz confusão. Esperança, ela acontece, você espera e vem. É Jó dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, por fins, né, se levantará sobre a terra. É uma esperança segura. Se você, então, vai para o ponto de ônibus às 11h10, torcendo para o ônibus ainda não ter passado. E você fica lá esperando, você está esperando com esperança? Não é esperança da Bíblia. Porque você não sabe mais se o ônibus vai vir, ele pode já ter vindo. Isso não é esperança. Portanto, quando o apóstolo Paulo disse, agora o que importa é fé e esperança. Ele está falando de uma esperança que vai acontecer. E, finalmente, amor. Ontem, nós já falamos sobre isso. A palavra ágape, que é esse amor, que os crentes dizem, esse amor divino. Ninguém sabe que amor é esse. É mais simples, gente. Sabe aquela camiseta escrito, I love Paraíba, né? Ou, I love New York, né? Que é o original. É, I love Campina Grande. É desse tipo de amor que é o ágape. Significa, eu prefiro. Eu escolho. O amor ágape é a escolha, preferência. É um amor que discrimina. Por isso, Jesus disse, olha, não dá para ter dois senhores. Ou você vai amar um. E o outro você vai desprezar. Porque esse amor não tem. Ele escolhe. Ele define. Ele decide. Esse é o amor. Quando o texto bíblico disse, e amarás o Senhor, teu Deus. Quer dizer, escolha o Senhor. Rejeite todos os outros deuses. Rejeite todas as outras coisas. E escolha o Senhor. Não é um sentimento. É uma escolha. Vamos ver esse versículo de novo. Assim permanecem agora esses três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, como seria essa dinâmica? Nós podemos pensar nessa dinâmica da seguinte forma. Por causa da ordem repetitiva de fé, esperança e amor. Primeiro é necessário ter fé. Convicção. Certeza e prova, como diz provérbios. Primeiro é necessário ter fé. Quando você tem fé, você pode ter esperança. Eu sei quem é Deus. Então, eu sei o que eu posso esperar de Deus. E é por isso que eu escolho Deus. Então, primeiro tem que ter fé. A fé vai gerar esperança. E a esperança vai gerar amor. Amor, escolha, decisão, preferência. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para o pessoal de Corinto. É que vocês estão preocupados com coisas que não têm importância. Há um caminho mais excelente. Há algo mais importante, acima de tudo. Esse caminho é o caminho do amor. E para chegar no amor, eu preciso ter fé. Porque a fé gera esperança. E a esperança gera o amor. Isso é mais importante. De que maneira é que eu posso amar a Deus de toda a minha força, de todo o meu entendimento? Como é que eu posso amar a Deus? Primeiro eu preciso ter fé. Saber, estar convicto, com certeza e prova de quem é Deus. Qual é o caráter dEle? Quem Ele é? E aí eu começo a esperar no Senhor. Eu ponho todas as minhas esperanças no Senhor. Nas promessas dEle. Naquilo que Ele disse. Eu tenho esperança. E porque eu tenho esperança, eu escolho continuar firme. Escolho perseverar nele. Escolho continuar nele. E aí E aí E aí E aí E aí